Fala meus amigos, como vai tudo bem? Aqui quem fala é o Kubo, retornando com mais uma gameplay de Final Fantasy 7 Remake. Estamos jogando o primeiro jogo, nos preparando para o segundo que vai ser lançado. Eu já tenho postado no canal, eu sei, mas ainda assim eu quis trazer aqui para a gente o jogo. Na primeira vez que eu gravei não ficou bom, meu computador distorceu muito as imagens, então agora eu estou trazendo uma qualidade melhor. Olha o Fantasminha, nossa! E fora aqui para ficar mais fresco a história também, né? Ok... Então é meu turno? Então é meu turno? Não tem nada aqui? Opa, tem sim. Um Gil! Caraca! Não valeu nenhum tempo. Eu vou mexer nas nossas matérias, ok? Eu vou mexer nas nossas matérias, ok? Eu vou Vamos proteger para vir aqui. Vou mexer nas matérias, ok? Ok! Ok! Boa sorte! Eu tenho! Estão cada vez mais próximos do terminal. Sei lá. O nome correto. O que é isso? Você está bem? Tudo bem, acho que... Ainda em um pedaço aqui também. Então... Pessoas? Vamos lá! Seria? Vamos lá, hein? Bem, isso é... convidante. Ok, vamos ver o que está dentro. Não mais. Bem, o que você acha? Hmm... Eu estou jogada. Eu topo. Mas... Vai ficar bem. Nós temos um guardaço, não se esqueçam. Minha. Hmm... Certo? Os pedaços não são minha coisa. Você só está sendo modesta. Depois de você. Precisa me deixar ir, então? Agora você está sendo boa ou ruim? O que foi isso? Olha! Olha! Por lá! Eu encontrei você. Ei! Podemos falar? Por um pouco? Eu não sei. Volte! Eu vou fazer o caminho. Eu vou fazer o caminho. Então é minha turnê? Tudo bem! Ficou! Ficou! Quanto fraco o fogo. Ficou! 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 vai soltar em cima de nós isso não vai você está tudo bem? sim obrigado cloud você nos salvou vai precisar encontrar um outro caminho e aí o que vai de fogo por enquanto pelo menos para ter uma não vai precisar o que vai de fogo por enquanto? o que agora? o que agora? o que? o que é? o que? 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 o como? o que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Tchau. O que é isso? Estava esperando por alguém vir e jogar com você. O que você está falando? Vamos, voltamos ao crânio. Você vai constar, não era essa daqui, tá? O inimigo que eu estava falando para vocês antes, tá? A bateria foi essa que a gente pegou. Subversão. Uma brecha. Morte instantânea. Ah, resistência. Tá. Provavelmente aquele boss que eu comentei com vocês tem esse status de morte instantânea. Bem improvável. Ela estava trancada, qualquer gente não ia conseguir vir por aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Apenas como esperávamos. Que relífão. Devemos poder entrar agora. Vamos descobrir. É legal, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, vai ver. Eu vou te mostrar o que eu posso fazer. Esse é para você! Seguindo! Estamos próximos do limite de nível. Estamos passando! Ótimo, vamos para fora. Espera. Uma garota? Marlene? Marlene? E as crianças que o vento negro trazem, precisam viver na caixa de trânsito. Por sempre e sempre. Então você tem que ficar longe, longe longe de lá. Tudo bem, eu vou. Oh, você conhece Betty? Ontem ela foi com a pai para... Do... Hmm? Quando está o pai voltando? Na verdade... Ele talvez não faça a casa amanhã. Marlene! O que você... Não podemos perder mais tempo aqui. O que era isso? Nada que você precisa se preocupar. Vamos lá. Tá bom, vamos recuperar a nossa energia. E eu realmente acho que a partir da frente vai ser aquele... Aquele que eu tinha comentado com vocês. Aquele que eu tinha comentado com vocês. Vou salvar aqui. E vamos ver o que que vai rolar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou abrir. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. O que é isso? Boa noite. Eu vou ter cuidado. É o seu turno. Estou bem. Eu vou ter cuidado. Mas é isso? Eu vou ter cuidado. Então é minha turno. Você tem isso. Eu tenho isso. Você vai sair de fora! Eu tenho isso! Isso me enganou! Não faça isso! Eu vou cuidar deles! Eu achei que não estava no final! Já! Veio um iludido! Eu vou usar! Antes que a gente perca de volta! Esse caminho também está bloqueado, mas estamos tão próximos, eu consigo ver! Ei, você acha que esses trens ainda podem correr? Podemos tentar. Bom carro. Parece que ainda funciona. Eu sei! Por que não é um embasso! Todos bem? Sim. O que? Eu acho que isso é... O código de separação é... Você conseguiu? Sim, sim! Claro que eu também! Nós temos que fazer uma coisa que nunca! É só isso! Enquanto isso! Só caos, cara! Só caos! Só caos, cara! Só caos! Não, realmente! Uma pequena arma de fogo com os locais tentando defender os filhos... O que é que nós somos? O que é que nós somos? Tifa... Eles realmente irão derrubar o plato? Eles não vão se ver se Barret e os outros têm alguma coisa para dizer sobre isso. O que nós podemos fazer agora é continuar indo. Por favor... Por favor, deixe-nos estar no tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por favor, não estou surpreso. Tchau, tchau. Não consigo acessar lá. Ah, tá aqui. Faz sentido. Vamos ver da frente de novo. Uau, você pode olhar isso? Ah, tá aqui. Baú. Vamos ver. Vamos ver. Ah, tá aqui. Você vai levar a caminho. Ok, vamos. Vamos. Tchau. 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 É, agora sim chegamos no bosque que eu estava comentando com vocês. Esse sim é chato. Bem chato. Eu espero que com o nosso level, a gente consiga se virar bem contra ele. Vamos lá. Quase lá, vamos lá. Certo. Cláudia! Aerith! O que é isso? 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 Não, não é? Você... Você é a pessoa que... Você está pronto? Bem, você está? Estou pronto agora! Eu também! Você encontrou! Você! Não há jeito! Você encontrou! Ah, você me encontrou! Ei, onde está Aerith? Estou pronta! Estou pronta! Estou pronta! Eu disse, estou pronta! Estou pronta! Venha me encontrá! Me? Eu estou aqui. Mãe? Mãe? Aerith! Ei, nós encontramos você. Eu acho que você fez. Vamos! É você. Eu vou cuidar deles. Vamos. Vou cuidar deles. Boa noite! Ok... Testeady Mind taking over? How? Keep it together I'll take care of em O que é isso? Eu vou te mostrar o que eu posso fazer. Eu vou te mostrar o que eu posso fazer. Eu vou te mostrar. 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 Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.